Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, nesta crise brutal e extraordinária que nos afeta a todos, há, do meu ponto de vista, uma marca deste Governo e desta liderança que não posso deixar de sublinhar. Essa marca é o esforço desde a primeira hora, o esforço que foi feito pelo Governo para mobilizar todos, para envolver todos, para chamar todos nesta luta difícil e nesta luta que é de todos. Este é um sinal de maturidade do Governo. Queria também dizer que esse apelo à mobilização foi feito no âmbito das necessidades de saúde pública, com briefings regulares sobre essas mesmas necessidades, mas também no quadro da proteção da economia e da sua recuperação, ouvindo os agentes económicos e chamando a sociedade para contribuir para a recuperação económica. A partilha de informação, a partilha dos problemas e das soluções, foi e é um ativo de boa gestão pública que revela coragem e genuíno sentido de Estado para proteger o que é mais valioso para todos nós, a vida humana, mas também a nossa economia. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, este chamamento, permita-me que chame assim, tem outra importante consequência do meu ponto de vista. É evidência óbvia que este Governo não quer deixar ninguém para trás. Sabemos que este é um desafio para muitos, mas é bom que fique claro que este é um princípio deste Governo. Foi, aliás, com essa preocupação que este Governo respondeu à crise com medidas urgentes e consistentes, em que as mais emblemáticas foram os lay-offs, as moratórias, as linhas de crédito. Algumas delas, é bom que se diga, foram sendo calibradas para responder melhor, para serem mais eficazes e para chegar a mais portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, nem tudo foi perfeito, todos sabemos, mas foi notória a qualidade das opções políticas e os resultados obtidos nesta fase. Mas, neste caminho, o Governo tem sido confrontado com muitas restrições, restrições de vária ordem para acudir a todos os problemas que surgiram e que irão surgir. Mas a maior e mais incontornável restrição foi a restrição orçamental. Sobre ela, sobre essa restrição orçamental, eu gostava de sublinhar duas coisas que julgo importantes nesta fase. A primeira é que o país foi apanhado pela crise sanitária melhor preparado do que estava há quatro anos atrás. Tivemos crescimento económico acima da média europeia, tivemos melhor déficit com superávit em 2019 e chegamos a 2019 com menos dívida, menos 17 pontos percentuais de dívida em relação ao PIB. Este significa uma margem de manobra de 25 mil milhões de euros que não tínhamos em 2016. Foi com este resultado que foi possível o país responder de forma robusta à crise. Não só porque o espartilho da dívida era menor, como os ganhos de reputação do país tinham afundado os juros de financiamento de Portugal e isso foi, naturalmente, uma grande ajuda. A segunda coisa importante que julgo relevante referir sobre a restrição orçamental é agora a esperança que vem da Europa. Uma ideia de um fundo de recuperação, com verbas transferidas para os países em forma de subvenção. Isto significa que os países receberão pelas necessidades que têm e não pelo que pagam. É uma boa notícia para o país e foi sempre este o princípio defendido por este governo. Por isso, nesta fase, gostaria de fazer duas questões. A primeira, Sr. Primeiro-Ministro, é se considera que a União Europeia tem capacidade, mas também habilidade para disponibilizar os meios em tempo útil e se estão previstos mecanismos intermédios para evitar o aprofundamento dos problemas. A segunda questão e última tem a ver com o plano de estabilização que está a ser discutido e que será apresentado brevemente. Qual é, Sr. Primeiro-Ministro, o caminho a seguir para assegurar a manutenção dos rendimentos, a proteção da capacidade produtiva e a criação de emprego? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.